Vamos falar de mais um tênis baratinho na praça. Tênis Nietzsche Activita. Tênis ali que está na faixa, em promoção, abaixo dos R$ 200. Eu sou o Rime, esse canal do Artilex. Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Dessa vez não são primeiras impressões. Já tive um contato maior, eu comprei, adquiri esse tênis aqui para fazer uns testes. Como era um preço mais acessível, o preço cheio dele é R$ 229. Mas dificilmente você vai achar por esse preço porque ele está constantemente em promoção. Se você é corredor, provavelmente esse cara aqui já deve ter aparecido nas redes sociais. Em alguma propaganda por causa da questão do algoritmo. Então é vendido pela Renner. Então para mim apareceu uma propaganda da Renner desse tênis aqui. Difícil achar as especificações dele. Não tem muitas informações nem na loja da Renner, nem na fábrica. Então a gente vai falar uma breve descrição do que a gente achou desse cara aqui. E daí a gente vai fazer um teste e depois a gente fala se esse cara é bom ou não para a corrida. Então, primeira coisa, tênis simplão. Não dá para a gente comparar com uns tênis de placa. Então a gente já tem que saber onde que categoria que esse tênis aqui está. Categoria iniciante. A gente começa por aí. Preço desse cara aqui, como eu falei, R$ 229. Preço cheio. Mas na época eu comprei por R$ 119. E já achei aí em promoção que apareceu depois por R$ 109. Então preço bem bacana, bem acessível. Mas será que não é aquela velha máxima do barato sai caro? Será que vale a pena? Ou é melhor você economizar um pouquinho para gastar num tênis que seja um pouquinho mais seguro? Então vamos falar do cabidal aqui. O cabidal ele não tem muitos pontos assim aparentemente respiráveis. Eu já corri, já vou adiantar aqui que eu achei que ele ia esquentar o pé e ser no forno e não foi. Ele foi até que agradável. Então eu cheguei nesse ponto tranquilo, a questão do cabidal. Ele é confortável, né? Ele é um pouquinho mais largo a forma. Eu que tenho o pé estreito, senti isso. Aqui no contraforte ele tem um reforçozinho que ele dá uma rigidez. Tênis, existe um acolchoado aqui em volta, né? Nessa parte aqui que vai englobar. Lingueta, uma lingueta bem simples, bem fina. Já confesso que eu não gostei muito porque na hora que você calça o tênis, essa parte que às vezes ela entorta, você tem que ficar ajustando para ela não entortar. Para você, ela não ficar torta na hora que você calça o tênis. Padrão de amarração, seis furos e não tem o furo extra. Drop, não dá para saber aqui. De olho, meu palpite, né? Eu não vou cravar e falar que é isso aí porque senão vão me cobrar se aparecer a informação real. Eu acho que seria de um médio a alto o drop ali. Chuto que seria entre 5 e 8 o drop desse cara aqui. Mas chutômetro, palpite, não sei dizer exatamente. Eu não sei dizer. Então é meu chutômetro. Numeração, para mim, numeração casual. O 42 foi bem confortável nesse ponto do tamanho. Peso desse padrão 42, que é minha numeração, 266 gramas. Questão do solado, já corri um pouquinho. Fiz volume muito pouco, andei um pouco com ele e já começou a desgastar. Ou seja, a questão da durabilidade, ele não vai ter uma vida longa muito grande, né? Então aqui tem uma pequena proteção aqui no solado, né? Na parte principal aqui, mais próximo da biqueira e mais próximo aqui do calcanhar. E o reforçozinho aqui na parte, mais ou menos como a linha dos tênis com placa, né? Que protege mais a parte que tem o maior contato com o chão. E a entressola aqui, não tem nada de especial. É uma espuma de EVA, né? Um composto padrão, composto normal. Na hora que eu calcei esse tênis, eu achei confortável, assim. Na hora que eu coloquei no pé, eu achei que ia ser um negócio bem duro. Como já teve um tênis simples aí que coloquei no pé. Já na hora que eu coloquei no pé, tava um negócio horrível. Não foi o caso aqui. Mas o que vocês querem saber? Pra corrida, será que ele serve? Porque caminhar da academia, ir pra missa e pra feira é uma coisa, né? Não precisa de muita coisa do tênis. E pra corrida, será que ele é bom? Então a gente vai mostrar pra vocês agora. Então, como eu falei no vídeo anteriormente, já tive o contato inicial calçando nos pés. Mas agora a gente vai pôr os bichinhos pra correr, né? Então a gente tá calçando ele aqui, ó. Então, vou fazer um treininho com ele. E daí vou falando pra vocês. Uma rodagenzinha, nada muito forte. Só pra passar o meu feedback sobre ele. Eu sei que aqui, vocês repararam que eu não tô muito bem aqui, né? Combinando com as cores. Aqui o tênis branco, camisa azul, bermuda vermelha. Mas aqui o foco não é o Esquadrão da Moda. O foco é falar do tênis. Essa aqui é a bermuda porque é mais fácil pra colocar o bolso que é a chave. Que eu tô sendo de casa pra... Enfim, chega de desculpa, né? Vocês não querem ver isso, querem ver sobre o tênis. Bora! Já corri mais. De dois quilômetros e meio. E até agora... O que eu tô sentindo? Uma pisada mais seca. Ou seja, ele não tem tanto... Aquele conforto... De tênis... Com foco no amortecimento. Até porque essa espuma... Ela é básica, né? Não tem... A intersona não tem sobrenome. Tipo zoom... Boost... Wave... Blast... É uma espuma... Normal. Um EVA... Comum. Mas pra corrida... Tá tranquilinho. Não tá me gerando... Desconforto. Algumas... Particularidades... Que lá pro final eu vou... Falar pra vocês. Vão correr mais um pouquinho. Aí eu trago mais um pouco de feedback pra vocês. Passado dos seis quilômetros. Mesma sensação. Em relação ao conforto. Cabedal tranquilo. Hoje também tá um dia mais tranquilo. Cabedal não tá esquentando o pé. Só que... Comecei a correr um pouquinho na grama também. Pra diversificar o terreno. E já comecei a notar... Que ele é um pouquinho instável. Principalmente quando tem uma curva. Que o pé se mexe um pouquinho mais. Ou uma subida. Dependendo como é só a pisada. O pé dá uma sambadinha em direção. Ao cabedal. Ali o... O calcanhar. Onde faz a força da... Da pisada. Esse é um ponto... Que não é muito positivo. Mas na maneira geral. Ele tá se comportando bem. Correr mais um pouquinho. No final. Vou querer correr... Um pouquinho mais forte. Tentar correr um peso ali próximo de quatro. Agora eu tô em torno de... Cinco e quinze. Cinco e trinta. Bem de boinha na maciota. Mais um pouquinho. Então foram nove quilômetros e duzentos. Mais ou menos até aqui. Agora vamos fazer uns... Quatrocentos. Quinhentos metros. Um tirozinho. Uma velocidade um pouquinho mais forte, né? Nada também exagerado. Pra daí a gente ver. E dar o veredito final, né? O que a gente achou desse tênis aqui? Me surpreendeu um pouquinho, mas... Não é aquele tênis perfeito. Tem alguns... Defeitos. Alguns detalhes aqui que a gente precisa expor. Da minha concepção, né? Então vamos... Fazer mais uns quatrocentos e quinhentos metros pra gente fechar. Vamos lá. Fechamos aqui nosso treino. Nove quilômetros e seiscentos, mais ou menos. Em quarenta e seis minutos. Corridinha dos meus padrões. Tranquila. Então, o que que eu achei desse tênis aqui? Primeiro, vamos levar em consideração o seguinte. A categoria desse tênis. Não dá pra comparar esse tênis com tênis que custa seiscentos, oitocentos, mil, dois mil reais. A realidade desse tênis aqui é padrão de entrada. Então a gente tem que comparar com os tênis de entrada, os tênis padrão iniciante. Ou seja, esse tênis aqui, se você é um corredor mais experiente, não vai atender as suas expectativas. O que que eu achei desse tênis na corrida? Primeiro, pisada seca. O cabedal, ele não esquenta. Eu achei que ele tem uma boa transpiração. Está certo que hoje o clima cooperou também. Não está muito calor, muito quente. E a pisada é seca, ele não é responsível. Pra não ser que ele não é nada responsível, né? É pouco responsível, vamos falar dessa maneira. Fiz um volume ok, né? Nove quilômetros, não é nada, nossa, meu Deus. Não dá pra chamar de longão, nem longuinho. Mas no ritmo que eu estava, estava um ritmo ali, um pace de cinco e pouquinho. Não ficou aquela corrida gostosa, sabe? Senti que não estava fluindo nesse ritmo. Pra esse pace, tinha que ser aquela corrida tranquila. Aquela que você vai pra curtir, vai pra se divertir, sem compromisso. Sabe que você não tem compromisso com o relógio. Então nesse ponto aqui, eu senti que o tênis não te dá aquela resposta. Pela entressola ser de um material mais simples, ele acaba não tendo esse retorno que esses materiais mais modernos têm, né? De absorção. Mesmo os tênis sem placa, tem muitas espumas. Que o composto, ele converte, né? A energia da sua pisada e favorece pra você fazer uma corrida com menos gasto energético. A questão da amarração, eu senti que ela parece que vai cedendo no decorrer ali da... Os quilômetros estão me atacando aqui. Ela vai cedendo ali no decorrer da corrida. Eu tive que parar uma hora ali, bater um nó mais forte e senti que ele já deu uma cedida aqui. Parte do cabedal, como eu falei, achei bom, né? Ele é confortável pro meu padrão de que eu tenha um pé um pouquinho mais fino. E a questão da estabilidade, né? Que a estabilidade ali, senti que não é muito estável, né? Eu que não tenho grandes problemas com instabilidade, né? Na passada, não senti muita segurança. Pode ser que com piso mais irregular você sinta uma corrida mais insegura. Mas então, esse tênis é bom ou não pra corrida? Então eu já vou falar de cara. Pra treino de velocidade, não achei legal. Não ele, por não ser responsível, pisada muito seca. Não achei legal. Sinceramente, não gostei muito. Pra treino, uma rodagenzinha mais leve, vai. Então eu aconselharia o seguinte. Se você é um corredor iniciante, você tá começando agora na corrida e você tá meio curto de grana, cara, esse tênis aqui tem um custo-benefício muito bom. Mas assim, não é pra grandes volumes. Eu aconselharia pra fazer 5, 6 quilômetros no máximo. E não todo dia. Fazer corridas intercaladas pra duas, três vezes na semana. Ou pra caminhada, né? Mas caminhada também sem muito volume. Ou pra usar na academia. Não aconselharia também pra pessoas que têm sobrepeso. Pra mim ali, eu diria que se você tem ali acima dos 80 quilos, já não é um tênis pra você. Ou seja, esse tênis aqui é pra iniciantes, peso-pena, eu aconselharia. Peso leve, sem corredores que não são muito pesados. Pra você que é mais fortinho, ou tá um pouquinho acima do peso, que seja um pouquinho mais gordinho, não vai ser um tênis tão interessante. Porque a entressola, ela não é tão confortável assim. Ela é meio dura, como eu falei. Ela não tem essa característica de amortecimento. Não vai ser tão interessante pra vocês. Resumindo. Cara, é um tênis... Pra quem está começando na corrida, é um tênis que, cara, vai quebrar um galho bem legal. Se você tem condição de comprar um tênis um pouquinho melhor, um pouquinho mais caro, esse tênis realmente está bem barato. Mas se você pode ali entrar já na casa dos 250, 300 reais, tem bastante coisa. Tem tênis que são melhores e vão te atender mais. Vão te suprir mais, vão te dar mais conforto. Até porque foi difícil eu achar, entrar, achar o site dessa marca aqui pra tentar achar as especificações. Então, por exemplo, marcas mais consagradas, a tendência é que numa eventualidade, assim, elas possam te dar um suporte de troca de tênis, de ter uma garantia, né? Você já tem um respaldo. É mais fácil achar informações sobre esses tênis. Então, eu achei um tênis ok. Não é aquela Brastempo, não é uma Ferrari, longe disso, mas também não é uma porcaria. Tem suas limitações, né? É um tênis básico, iniciante, né? Faixa branca. E é isso daí, moçada. Então, se você já teve um contato com um tênis desse daqui, coloque aí nos comentários o que você achou, se você concorda com o que eu falei, se você discorda. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, essa é a minha opinião baseada na minha experiência que eu tenho com a corrida. Então, moçada, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse treino. Boa corrida para vocês, bons treinos e até a próxima.